A gente aqui no Suno Notícias aqui virou meio que um departamento de denúncia de pirâmide. A polícia? Você virou a polícia então, né? De pirâmide. Cara, vem polícia passar áudio de 20 minutos pra gente. Acontece essas coisas assim, de falar de operações e tal. A gente virou meio que o lugar... O quartel general da... E tem um advogado aqui, que é a fonte nossa, e ele deu números assim, ó. Tipo, as operações de pirâmide eram tanto. E tem caído mesa a mesa, assim. Então fizemos nosso dever cívico para o Brasil. Ela nem precisou de legislação. Apesar da gente ter ido pra Brasília lá e tal. É que o mercado se autorregula. É, o mercado se autorregula. Por exemplo, estamos aqui, que dia é hoje? 21 de novembro de 2020. Quem estiver assistindo isso no dia 21 de novembro de 2021, já essa onda de que option e option binária já vai ter passado. É, daí vai entrar outra. Daí tem que ver qual é que é. Sempre pegando... Engraçado é que essas paradas aí não pegam médico, não pegam judeu. Dá pra eu pensar? Judeu nunca cai nessa promessa de ganhar dinheiro rápido. Não pega rico. Hã? Isso não pega rico. Médico tem... Cara, não pega. Rico sabe que não existe dinheiro rápido, cara. Fácil. Hoje... Olha o post que eu fiz hoje. Não sei se você viu o da carteira. Não vi. Eu postei isso aqui no meu feed, ó. Pô, tá recheada. Tá a minha... Lê em cima, lê em cima. O comentário. Regra, comentou, passou cinco minutos e ninguém curtiu, o dinheiro é teu. Doze mil comentários em quatro horas. Nego comentando esperando ninguém. E tem alguém dando like. E não, e assim, o meu inbox explodiu. Gente, me dá esse dinheiro aí, me dá esse dinheiro aí. Cara, isso foi um teste pra realmente mostrar que, cara, pessoal... Ninguém... Isso aqui devia ter o quê? Sei lá, devia ter uns 10 mil reais na minha carteira. Cara, ninguém vai te dar dinheiro fácil assim, mano. Não existe. Só pra você comentar e cruzar o braço e esperar ninguém dar o like, não existe, mano. Ah, Rainha, mas você... Cara, eu te manipulei sim, você foi otário de ficar me cobrando. É verdade, mas assim, era um experimento que eu fiz pra mostrar, pessoal, não existe dinheiro fácil. Você acha que vai ganhar 10 mil reais comentando a foto de alguém? Vocês estão rindo, mas, pô... Não, é, e a... Você também comentou? Eu vou... Eu vou comentar lá. Mas assim, é... Cara, foi o nosso dever cívico. E uma coisa interessante que, cara, eu, por ter a minha credibilidade... Ah, o pessoal fala, Rainha é um cara que balança rolo, polêmicos, caramba. Mas uma coisa que, até quem não gosta de mim sabe, é que eu tenho credibilidade, por quê? Se eu boto na boca no trombone por algo que tem coisa suja ali. Com certeza. Acho que tudo que você encostou até hoje, tudo desmoronou. Tudo desmoronou, cara. É. É. Então é o seguinte. As pessoas... Até quem não gosta de mim sabe. Se o Rainha mexeu com isso, significa que tem sujeira ali atrás. Se o Rainha foi ali enfiar... Porque assim, eu gosto da minha paz, mano. Mas eu sou um cara também que, mano, eu não gosto de manipulação de gente que tem pouca grana, pouca instrução. É isso. Eu não gosto de lobo mau. Não gosto, não gosto. E eu quero enfiar no cu de todos esses lobos maus, entendeu? Eu vou me ferrar... Uma das razões que eu moro no exterior é isso. Porque todos os lobos maus me odeiam porque eu sou a primeira pessoa. Uma coisa que funciona muito pra gente na Operação Farol... Eu sendo o cara escroto, mas sincero, no extremo de cá. E você ser uma almofadinha intelectual bonzinho no extremo de lá. A gente se encontrando... E a pessoa pegava a informação de um lado e do outro. Opa, se esse cara falou isso, esse cara falou... Eu vou tirar meu dinheiro de lá. Era assim que caía. Cara, e muita gente falou... Acabei de sacar, Thiago. Vamos ver. E daí, buf, o cara me mandava uma mensagem duas semanas depois. Fala, pô, ainda bem que eu... Por quê? Se, cara, dois caras com extrema credibilidade falam mal... Vai ficar mais difícil de captar gente para a pirâmide. A gente acelerou a queda de várias. E... Mas já ia cair. Dois caras falam mal... Quem está dentro... Confia no passado, no histórico do Thiago Reis. Confia na sinceridade e na honestidade do Rayan. E foram lá e tiraram dinheiro. Quando você tira dinheiro, acaba a pirâmide. Tira dinheiro, não entra mais e... Buf. Morre muito mais rápido. Muito mais rápido. E eu gostava de bater mais intensamente quando dez caras vinham. Porque estava mais perto do fim. Estava mais perto do fim. Porque bater no começo, ainda o cara vai tracionar um pouco. Mas quando está no auge da popularidade... O melhor dia de uma pirâmide... O dia que tem mais gente dentro de uma pirâmide... É um dia antes de quebrar. Já pensou nisso? Então, quando está muita gente falando... Está muito próximo do dia de quebrar.